Olá pessoal, sejam bem-vindos e amados no vídeo desse canal, eu vou mostrar pra vocês aqui a construção aqui do McDonald's, infelizmente aí no último vídeo passado eu fiz um vídeo de quase 20 minutos construindo o McDonald's, olhando as imagens aqui do lado, só que ao ver novamente aqui, infelizmente eu tinha parado de gravar o gravador de tela, então eu vou estar trazendo aqui pra vocês já construído, mas eu ainda vou decorar ainda, então se vocês quiserem ver a decoração, então se vocês tiverem algum detalhe aí, eu vou estar mostrando pra vocês agora, nesse vídeo, então partiu aqui ó, já vou aproveitar e fazer a capinha aqui ó, o McDonald's no Minecraft, construí um McDonald's aqui, aqui primeiramente a logo vermelha do, é 6x6, deixa eu ver, é 7, 8 blocos de altura, lembrando que só a parte amarela que tem aqui acima dessa aqui ó, e aqui tem 4 blocos de altura, 3 blocos de altura da porta, 4 de largura, 3 blocos de altura da porta, 4 de largura, vou fazer um bagulho aqui rapidão, 7 chunks não, tá em 90 fps, tá dando um pouco de lag aqui, ainda tem que colocar mais um pente de memória nesse computador depois, tá aí ó, aquela decoração monstra, não sei se vocês conhecem, eu não tinha feito errado ainda, eu tive que colocar mais um bloco de largura aqui, mas, acho que agora dá pra consertar já, não, ainda não, não, ainda não, só um, eita complicado aqui, só uma vez, ó, 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 eu apertei só uma vez, no dia que eu tava gravando, não tava travando assim, aí hoje tá travando, infelizmente, o dia que eu tava travando, tava rodando que nem uma maravilha, mas, por isso que eu não trago tantos vídeos aqui de game, ó, tá travando bastante, mas aqui por dentro não tem segredo, ali ó, ali é o drive-thru, ali vai ser a cozinha do restaurante, e aqui vai ser o salonzinho, como eu tava fazendo o teto, né, eu acho que dá até pra gente terminar de fazer o teto um pouco mais, deixa eu ver, é, vou usar o bloco, só espero que eu não consiga, é, agora não tem um bloco também de, de, é, ela tá pegando bloco demais também, é, 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 aí vem de novo o bloco, aí depois, aqui é só um, aí vem de novo o bloco, e aqui também, aí de novo, seis, e aqui também, e aí, e生, ele vai continuar, e aí, e aí, e aí, De número 6, 8, vou colocar essas lâmpadas logo, vai aqui, e vai aqui. E vai aqui, e vai aqui. 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 E vai aqui.